Diga aí que eu vou reportar vocês agora aqui. Fala aí, o que que tá acontecendo? Não me explica, tem que mandar andar. Tem que mandar andar? Ah, nada, ali ó. Deixa eu filmar ela também que eu também mereço sair. Vem, girada de óculos. Tira o cabelo do pai. Ó o caminhão, você quer morrer? Morre aí que eu já filmo e boto no YouTube. Ó, liga pro pai pra ver você não tá todo arrebentado. É, eu vou ligar. Se o Darico der um problema, vai saber. Vamos ter que ligar ali pra ver o que aconteceu com o rapaz. Vai liberar a pista, vai liberar. Tão parado. Essa filmagem aqui vai servir pros caras quando chegar lá falar Tá atrasado, tá aqui ó. Seu filho de uma mãe. Só tem que filmar nas placas, Cláudio. Tão descurada que tava passando as placas. É mesmo, né? É. Ó, esse lá não tava parado mesmo. Também. E botar as horas, tá parado. Vamos passar pretinho os pneus pra sair mais bonito na filmagem? Não, não tá muito tempo. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Aqui é o cinegrafista amador, profissional. Ouvi o carro. Ó, ele parou, parou, parou. Tá na minha bunda, não. É bom ser, irmão. 100 metros e para de novo. Ah, passou bonito. Igual na Globo passou agora. A vinha tá, a vinha tá, a vinha tá, a vinha tá, a vinha tá tudo atrás do que fizer. Tá vendo, meu irmão? Câmbio! Ah, eu entro na frente do cara e a vinha tá, a vinha tá, a vinha tá, a vinha tá, a vinha tá. Parabéns. E aí, colou. Auto motor. Vamos ligar. Sai, música. E parou de novo, e parou de novo. Minha fila tá grande, minha gente. BR-101, sul do Espírito Santo. Hoje, dia primeiro do oito de dois mil e doze, às doze horas e vinte e oito minutos. Gás aqui puxando fila. Mas tudo bem, tudo ok. Olha a banana lá embaixo. A banana tem umas horas, meu brote. Então, vamos, agora tá em três minutos. Então, vamos terminar com essa filmagem aqui. Com filmagens, imagens, gravações e outros bichos de Janaílson, honorados de Oliveira, para vocês diretamente do Espírito Santo. Muito obrigado. Fiquem com a gente. Tchau. Tchau.